Olá pessoal, olha eu com mais uma TV aqui O cliente trouxe dizendo que a TV não está ligando Diz que dá uns estralos dentro Realmente a TV não está ligando Vamos analisar ela aí para ver o que está acontecendo Então essa TV é o seguinte Se você pega e tira aqui O barramento funciona Só tirar aqui o conector que vai da fonte para a placa de sinal O barramento de LED tem que funcionar No caso aqui não acendeu Então provavelmente algum defeito aqui na placa da fonte mesmo Vou dar o multímetro Escala de tensão contínua Em cima do capacitor do primário que eu vou medir Em cima dele Para ver se está chegando tensão ali Tenho tensão chegando Está fazendo um tic Dá para ouvir um ruido na fonte A tensão está pulsando Está vendo Pulsando a tensão no secundário Vou desligar aqui Vou verificar por cima aqui para ver Na escala de diodo aqui Ver se não tem algum diodo em curto Claro que aqui não vai ter Porque estava dando uma tensão Está legal Pode acontecer de algum diodo aqui Entrar em curto Medir em relação aqui O barramento ao terra Para ver se o barramento não fechou curto para a terra Vou soltar aqui Vou conectar novamente o barramento aqui Está dando para a terra o barramento Aparentemente é isso a causa Vou soltar Vou medir novamente Nada Deixa eu medir aqui No conector Estou medindo no conector Deixa eu ver se está dando continuidade No conector O barramento está em curto para a terra Então o defeito desse televisor Sem dúvida Vai ser o barramento em curto Para o chassi Vou ligar a fonte aqui Para ver se a tensão Sobe ali Escala de tensão contínua novamente 5 volts Estabilizou Tem a tensão que provavelmente vai para o barramento Vou medir aqui A tensão está dando 132 Deixa eu ver qual é a alimentação desse barramento Está aqui marcado Aqui olha Seria uma tensão de 65 volts 450 miliampere Se eu estou medindo aqui A tensão está alta É porque Como aqui Estou com o conector do barramento desconectado Então é claro que O circuito PWM vai identificar Que não tem consumo E a tensão vai subir Assim que tiver consumo A tensão se estabiliza É claro que para medir a tensão do barramento O ideal seria medir aqui Em cima do conector Usando terra do conector Aqui e não do chassi Mas está alta do mesmo jeito É porque o barramento está aberto Então defeito Barramento ruim Ok O barramento fechando o couro Viu aí Foi um teste rápido aí Para localizar o defeito Vou conectar aqui Só para ver se O LED stand-by Está piscando Pelo menos O LED stand-by piscando Quem diz que a TV está ligando Inclusive Com o barramento Solto O logo da Samsung É para dar para ver Dá para ver sim O logo da Samsung no fundo Significa que o LCD está legal Que o defeito É só barramento de LED Em curto Para o chassi Ok Então aqui é só passar o Orçamento para o cliente E partir para a próxima Caso ele não autorizar Parte para a próxima do BMG Se autorizar É só consertar E fazer a troca do barramento Está a dica para vocês De mais uma Dicasinha rápida De achar um defeito Simples Até o próximo vídeo Pessoal Não esqueçam de se inscrever No canal Deixar o seu like E até o próximo E até o próximo vídeo